Alô galera do YouTube, aqui é a Amanda, aqui é a Alessandra, está começando mais um vídeo no nosso canal E hoje, domingão, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso ônibus pra vocês Vamos lá! Então vamos lá pessoal, vamos conhecer o nosso ônibus Aqui é a cabine, onde fica o motorista e mais um E o copiloto, às vezes é eu que vou dirigindo, às vezes não, depende Depende? Depende do dia e da ocasião É Daqui dentro a gente tira o chinelo, quer mostrar o meu chinelo? Chinelo maior que o pé, pode vir O chinelo é emprestado hoje Vamos mostrar pra vocês, aqui ó Aqui é a entrada Aqui é a nossa entrada, nossa recepção Tem uma TV, o pessoal assiste TV Às vezes joga joguinho Tem um ar-condicionado, que ultimamente é muito calor Que tá salvando a gente Sim E daqui vai um pouco mais Temos um kit de chimarrão Um não, temos dois E aí vamos entrando Vamos a nossa câmera junto Meu Deus, eu nem sabia que ia ser filmado Aqui é o quarto Primeiro vamos fechar Gente, é de verdade, eu não sabia que ia ser filmado Aí eu levantei, né? Chegamos agora um pouquinho em Chapecó e ficou meio assim, revirado, sabe? Prefiro tudo bagunçado É E as coisas fora do lugar Aqui é o nosso quarto Tá um pouco bagunçado Meu Deus Vamos mostrar pra vocês Só um pouco bagunçado Nossa Senhora Mas só um furacão, eu acho O meu tem até uma pantufa Aqui é a minha cama E aqui em cima da Alessandra E dali nós colocamos umas cobertas Tem urso, jaqueta Mas a gente arruma Só que daí A gente dorme e daí Acaba que desarrumando e novo É Por causa disso Isso aí É E lá pra trás fica Nós vamos deixar em off A cama para espiar, né? Só que eu estou espiar Não tem condição Nossa, já não tem condição De mostrar e imaginar deles, né? Como que não tá Que que é a cor Mas é assim Que nós temos um espelho Pra nós arrumar E daí bem lá atrás Também tem o banheiro, né? Que nós temos uma janela Pra abrir Pra abrir o ar Pra ventilar Pra ventilar E é isso, pessoal Então se vocês gostaram Desse nosso vídeo Conhecendo o nosso ônibus Um pouco como ele é por dentro Que várias pessoas perguntam Deixe seu like aí E se inscreve no nosso canal